Música Pô, hoje pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal! E hoje trago para vocês mais uma scooter elétrica, estamos a falar da Yadeya G5S e, mais ou menos, uma scooter equivalente a uma 125. Particularidades aqui da Yadeya, podem ver aqui, a começar aqui pelo descanso para o pendura, dá jeito, tem aqui um assentozinho, é pequenino, mas ao menos vai descansado. Temos duas baterias, uma scooter bastante leve e a grande particularidade desta é que, ao contrário das outras, que normalmente têm um motor integrado na roda traseira, esta tem um motor central com uma correia acoplada. De resto, temos aqui um painel bastante grande, o guiador que eu depois irei falar em andamento e aqui as zonas de arrumação, nós agora vamos então conhecer a scooter da frente para trás. Temos então aqui na frente, para começar, a iluminação é tudo em LED, uns piscas aqui altos, o resto de iluminação toda aqui em baixo, logotipo muito porreiro. Isto da nave foi quem me emprestou a moto, basicamente é o representante aqui em Lisboa desta marca. Suspensão com um diâmetro de 30 milímetros, um disco com um diâmetro de 220 milímetros e vem equipada numa jante de 12 polegadas com os pneus CST com as dimensões 90-90. Já aqui na parte de trás, nós temos que começar por baixo, desta vez, onde temos o descanso central e um descanso lateral e temos aqui então os apoios de pés para o pendura, tanto de um lado como o outro. Temos o banco, como eu já falei, com um apoio para as costas do pendura, que eu acho porreiro. Refletores aqui com o design da marca, que também fica bem engraçado. Toda a iluminação, tal e qual como na frente, também é LED. Depois vem equipada com um braço oscilante em alumínio com amortecedores duplos ajustáveis, um disco de 220 milímetros e vem equipada também com uma jante de 12 polegadas com os pneus CST, neste caso com as dimensões 100-80. Relativamente ao motor, estamos a falar de motor de 4100 watts, o motor central que eu já vos falei. E depois temos então duas baterias, uma debaixo do banco e outra debaixo da plataforma dos pés. Abrimos a do banco primeiro, aqui naquele comando, onde nós temos então aqui uma bateria de 72 volts, 20 amperes. Temos aqui o switch para desligar as baterias, caso sabemos que não vamos andar com a moto. E temos este outro botão, que nos abre então aqui em baixo, esta parte, para acedermos à segunda bateria. Obviamente, vamos aqui falar de baterias que já têm aquelas proteções contra subcarga, voltagens e essas coisas todas. Portanto, baterias já fiáveis e que no uso de cidade dão para uma autonomia à volta de 115 quilómetros. Elas são removíveis, baterias de lítio obviamente, removíveis, ou podem ser carregadas aqui nesta tomada que está, se vocês não quiserem. É-vos fornecido o carregador, se não o levam para casa e carregam em casa. O tempo de carga são à volta de 4 horas. O resto da scooter, nós vamos então ver como é que ela se comporta na estrada. O resto da scooter, nós vamos lá. Pois é pessoal, e cá estamos nós então a bordo da Iadeia G5S e realmente aqui esta scooter elétrica, apesar de ser uma equivalente a 125, tal e qual como tantas outras, ela é desenhada para andar aqui dentro da cidade, ok? Não muito mais que isto. E dentro da cidade, sim, ela porta-se bem, tendo em conta que tem um motor de 4.100 watts. Neste caso, como vocês já viram, é um motor diferente das outras que normalmente é acoplado na roda. Isto é um motor central, que depois tem correia, mas em termos de comportamento, velocidade de pontas e essas coisas todas, vai dar tudo à mesma coisa. Para mim é só um posicionamento diferente do motor. E aqui, sim, dentro da cidade, ela porta-se bem. E é a casa dela. Eu vim com ela já pela IC19 e posso-vos dizer que os 80 km que ela dá na IC19 tornam-se limitativos. Vocês vão na vossa faixa lá à direita, mais à direita possível. De vez em quando conseguem ultrapassar um ou outro carro, que são as velhinhas que estão a conduzir a 50 ou 60 km hora, mas, de resto, estão sempre a passar por vocês. E deixo que vocês saibam que estejam preparados psicologicamente para esse... Ah, por aqui outra vez. Vou por aqui. Estejam preparados psicologicamente para esse efeito de estarem sempre a ser ultrapassados na IC19, ela comporta-se bem. Mas olhem aqui. Estas respostas rápidas aqui do acelerador na cidade. Eu estou a fazer despercucos assim, ó. Dá para vocês verem. E atenção que eu estou com o modo Eco, ok? E ainda nem mudei para o modo Power. O que é que o modo Eco e o modo Power fazem? Basicamente, o Eco limita a 50 km hora. Para vocês andarem aqui, chega e sobra. O modo Power é que os liberta, então, para os 80 km hora. Mas sim, para andar aqui na cidade, perfeitamente, é uma excelente opção. Até porque depois as autonomias são completamente diferentes daquelas que eu fiz quando estava na IC19. Basicamente, na IC19, fiz 23 km, desde que peguei a moto até cheguei a casa, gastei 30% de bateria. Mas também, vim sempre, punho a fundo quando podia. Sempre a rasgar, rasgar, pronto. Não a rasgar, 30 km hora. Sempre a rasgar, sempre no máximo. Sempre a puxar por ela. Fiz um percurso normal, normalmente como eu faria. Se fosse a minha, eu estivesse aqui para o trabalho todos os dias e não sei o que mais. Fiz tal e igual como se fosse a minha. Subiu ali os cabos da Ávila, entrei com 85 km cá em baixo na reta, na subida, ou na descida. E cheguei lá acima aos cabos da Ávila, perdeu 20 km hora. Estava com 65 km, portanto, não foi mal. Deu para subir, como eu disse, sempre encostadinho à direita, no meu cantinho, quietinho, sem estrovar ninguém. Subiu perfeitamente. Aqui, ali, também na IC19, ali ao pé de Massamá, também tem aquela subidinha que também fez sem qualquer problema. Portanto, não me queixei. Sabendo os limites dela, não nos podemos queixar. Ora, vamos por aqui. Ah, mas é aqui, olha. Mas isto é bom para os vossos recadinhos. Se vocês morarem em Lisboa, ou perto de Lisboa, relativamente perto, algo que seja relativamente perto do centro de Lisboa, ou que uma coisinha destas, vocês chegam a qualquer lado, poupam na gasolina, divertem-se, porque isto também não é para andar a fazer corridas, e acho que isto está uma excelente opção. Até porque, vocês olham aqui para este guiador, e este painel, vocês têm aqui um painel TFT, acho que é 7 polegadas, onde tem toda a informação que vocês necessitam, tem aqui as presentagens das baterias, a quantidade que vocês vão, os modos de condução, o eco e o power, tem aqui o odómetro, e tem aqui a amparagem da bateria, quanto é que elas estão a consumir, quanto é que ela está a consumir, quanto mais acelera, mais a amparagem vai aumentando. Pá, nada de especial, sim, a única coisa que para mim, é um ecrã grande, sim, tem, por aqui, tem muita visibilidade, mas poderia ser melhor aproveitado, nós devíamos ter aqui um relógio, devíamos ter aqui mais informações, está aqui muito espaço inútil, ou inutilizado, que poderia ser melhorado. mas pronto, assim, por aqui, mas sim, agora aqui, olha, uma subidinha, olha, uma subidinha, olha para isto, olha ela, ó, sem problemas, a fazer a subida, espetacular, aí está ela, e subimos, muito porreiro, pá, gosto, gosto, não tenho nada a apontar, e depois de fazer a subida, temos então aqui, o guiador, aqui dá um pouco sem saída, este aqui, não sei o que é que é, mas pronto, ah, para aqui, vamos para aqui, acho que vamos para aqui, e está a falar do guiador, nós temos aqui, luz de passagem, ah, já sei onde é que estou, médios e máximos, pisca, direita e esquerda, e oiço o barulho, ok, porreiro, temos aqui uma vizina, e o cruce control, obviamente o cruce control, só funciona a partir da velocidade, desta velocidade que eu estou, não se consegue ativar o cruce control, deste lado, temos as luzes de emergência, são as quatro piscas também, aqui, temos aqui, ah, luzes para ligar uma luz diurna, não sei, temos aqui o P, para tirar a moto do modo de, de parque, e para estar pronta a conduzir, e temos o botão modo, para então mudar entre os dois modos de condução, o eco e o power, ela está, está porreirinha, tem alguma proteção aqui do vento, tem espaço suficiente para os meus joelhos, nenhum joelho bate nas carnagens ali à frente, se eu precisar de esticar as pernas, tenho que esticá-las para os lados, só tenho aqui a posição dos 90 graus, tenho que esticar a perna assim para o lado, mas pronto, também isto é para viagens curtas e rápidas, que é para isso que ela foi desenhada, isto não foi para fazer turismo, portanto, para isso está bem conseguido, algo que vocês já devem ter reparado aí nas imagens que devem ter passado, é que arrumação não temos, tendo em conta que eu tenho aqui, debaixo do banco, espaço de arrumação, mas levam a bateria, tenho outra bateria debaixo dos meus pés, como vocês já sabem, e deixou de ter arrumação, portanto, aqui será necessário, pelo menos, tentar arranjar uma top case, para vos resolver essa situação, uma pequenina, para que dê, pelo menos vocês levarem um computador, uma coisa qualquer, porque dá sempre jeito, não tem que andar com as mochilas agarradas a vocês, depois, temos aqui, zonas de arrumação, ok, aqui deste lado, está aqui o motel armóvel, o ganchinho das compras, tem ali o, eu ia dizer o canhão, mas não é um canhão, porque isto é aquilo, só tenho a chave no bolso, mas tenho aqui o botão de ignição da mota, onde vocês podem ligar a mota, ou abrir o banco, e ao lado, temos uma tomada USB, se vocês quiserem carregar qualquer coisinha, dá sempre jeito, ter essa tomada, e é sempre útil, e agora, fazemos aqui assim, entramos aqui, só para dar a volta, eu não vou limpar, não vou lavar nada, que a moto está lavadinha, e vamos voltar para trás, aguardamos, e o silêncio é total, como é óbvio, é uma elétrica, não tem silêncio, e agora me virou o arranque, e vai ela, e... não sei se para vocês, dá para perceberem, não é um arranque estonteante das outras elétricas, mas é agradável, e eu acho que está bem conseguida, em termos de suspensões, pronto, é uma scooter, são duras, são rígidas, a travagem é combinada, vocês reparem, 3, 2, 1, ok? Isto que vocês já ouviram, foi o pneu traseiro a derrapar, assim que eu puxei um bocadinho pelo travão, e depois fica aqui a rabijar de um lado para o outro, mas a camela, como só pesa 98 kg, é muito fácil de se controlar, ela é bastante manobrável, ou manejável, ou o que chamem-lhe o que quiser, no meio do trânsito, reparem isto, é muito ágil a scooter, é uma das características dela, pequenina, compacta, ágil, leve, e um motor interessante, e, obviamente, eu gostaria de ter aqui, um motor mais potente, sim, mas também, numa scooter destas, com estes pesos, estas coisas, se calhar um motor de 6.000 watts já seria muita coisa, este aqui está, está engraçado, em termos de espelhos, excelente visibilidade, qualquer um dos lados, vibração, quase nenhuma, dá para perceber afetamente do que vem ali, tem cerca de 90% de visibilidade para cada lado, e, depois, eu já falei que as suspensões são, são um bocadinho duras, travagem combinada, Combined Brake System, ou CBS, para quem não sabe, ou seja, quando a gente aciona o travão de trás, ele também aciona o travão da frente, e se vocês estiverem aqui com as mãos nas manetes, e estiverem a acionar os travões, vocês conseguem sentir que, quando travam com um, veem a outra manete, ou sentem a outra manete, a mexer, e, basicamente, é isto, pessoal, eu espero que tenha sido útil, esta apresentação, review, da Iadeia G5S, e, espero que tenham gostado, se gostaram, o que é que vocês têm que fazer, pessoal, é isso mesmo, subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo, Spitfire PT, Fai!